Buenos dias, buenos dias caros. Eu só gravo vídeo quando o assunto é muito importante. Então, estava eu, agora há pouco lá na frente, varrendo as folhinhas e estava parado um caminhão enorme. E aí um motorista do caminhão estava tirando aquele treco lá, a lona do caminhão, um motorista de caminhão lindo e maravilhoso. Aí eu falei para ele assim, o meu irmão é caminhoneiro. Aí ele, pois é, não é fácil a vida de caminhão lindo, que não sei o que. Entendeu? Aí eu falei, pois é, o meu irmão, que se chama Gessé, trabalhou a vida toda de caminhoneiro. Agora eu vou fazer a conexão com outra coisa. Primeiro lugar, eu nunca tive vergonha. Eu nunca tive vergonha quando me referi, quando me refiro a alguém, e principalmente a Gessé, eu nunca tive vergonha do meu irmão em nenhum sentido. Irmão por parte de pai, o irmão mais velho. Sempre gostei do meu irmão. Aliás, eu sempre gostei do meu irmão, bem mais além do que as coisas, essas pequenas coisas do dia a dia. Sentimento... Sentimento muito verdadeiro. Eu sou uma pessoa que eu choro quando eu falo, quando eu estou com raiva, eu berro. Eu sou uma pessoa expressiva. Eu falo com o meu espírito, com a minha alma, com o meu coração. Eu não sou uma pessoa superficial, rasa e falsa. Muito bem. Aí eu estava lá falando com o caminhoneiro, daí eu entrei. E ontem, ontem eu vi no Facebook um professor de 62 anos, eu não vou falar o nome dele, mas eu li ali que ele não consegue arranjar trabalho. Provavelmente está passando muitas dificuldades. E daí, nos comentários, nos comentários, uma outra professora de artes, com mestrado, acho que doutorado, que ela estava falando que não consegue nem pagar as dívidas, mas fica rolando as dívidas, que é um absurdo. Eu tenho uma amiga minha, essa eu posso falar o nome, porque é Nadine. A gente fez teatro juntas. Ela é uma excelente professora de crianças. Ela estava trabalhando num determinado lugar, com crianças, e estavam pagando 30 reais a aula. Ela falou que 30 reais não dá nem para ela se deslocar de São José dos Piais, onde ela mora, para o lugar. E uma única vez que ela chegou, um pouco mais tarde, com questão de minutos, ela foi repreendida pelo colégio. Eu estou dizendo assim, cara, o que é isso? Mas, agora eu vou fazer uma outra correlação. Estou lembrando da história de Caim e Abel, os irmãos. Sobre a inveja, sobre essa coisa da comparação, essa coisa do sucesso, do quem é mais, quem é menos. Isso tudo está impregnado dentro da gente. Está impregnado. Então, eu queria dizer assim, eu comecei falando de uma relação afetiva com uma outra pessoa. o sentimento que eu tenho, eu sou uma pessoa extremamente amorosa nas relações. Eu não me relaciono com as pessoas por interesse. não, não queiram me vincular a qualquer pessoa em relação de dinheiro, de cargo, de nada a ver. Então, eu sou o Gessé, meu irmão. Eu tenho outros irmãos, que é o Sérgio, a Elisabeth e França. São meus irmãos. Conexão com o lance da comparação. Gente, eu sou irmão de fulano, sou irmão de ciclano, meu pai é fulano, minha mãe é ciclano. Só que nós não somos os outros. Nós não somos os outros. Certo? E ao longo da vida, às vezes, e muitas vezes, cada realidade, cada pessoa é uma, cada realidade é uma, essa coisa da comparação. Sabe? Essa coisa que está entranhada na subjetividade humana de você tornar o outro menor, comparar, querer que o outro seja uma coisa que ele não é. Eu sou Denise e eu nem sei o que é ser Denise. Que quando a gente diz às vezes ser como se fosse uma coisa pronta, não, a gente vai pegando todas essas coisinhas ao longo da vida, e vai vai sentindo que a gente gosta de fazer tal coisa, que em tal coisa a gente não é boa. Tipo assim, eu fiz eu fiz técnica em informática lá no CEP, né? É, eu, a única mulher da turma vendo toda aquela piazada, assim, né? Toda aquela piazada os nerds fazendo coisas incríveis ali com a linguagem da informática, eu não gostei da linguagem da informática, de trabalhar ali com os códigos, eu não gostei, não faz parte do meu jeito de ser, entendeu? Eu fiz informática porque eu tava interessada em aprofundar, eu tinha feito audiovisual, daí eu queria aprofundar, né? Por isso que eu fiz o curso de informática. Eu aprendi muitas coisas, eu convivi com aqueles meninos ali, que a gente chama de nerd, cara, uma cabeça incrível, os caras ficam ali o dia todo ali, ó, fazendo projetos, fazendo coisas incríveis. Maravilha! Não, eu não tive inveja desses carinhas, entendeu? O maior barato e eu consegui terminar, com a ajuda lá do meu amigo lá, eu consegui fechar o curso e tal, entendeu? Aprendi, né? Algumas coisas a gente usa, outras não. Maravilha! Entendeu? Eu fiz curso de psicologia, psicanálise, desenho, não sei o quê, tudo que está, ó, que está em mim, sabe? O conhecimento que a gente, que a gente, eu sempre gostei de ler, eu escrevo, blá 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 blá, tá? Isso está aqui, ó, na minha expressividade, certo? Eu capturo, capturo as imagens do mundo e penso sobre o mundo, sobre as relações, e de repente eu escrevo, de repente eu desenho alguma coisinha, e agora, nesse momento, eu estou cuidando da minha mãe, que tem 90 anos. e aí as pessoas, a grande maior parte das pessoas diz assim, como é que vai tua mãe? Eu digo, não, minha mãe está bem, não sei o quê, não sei o quê e tal, coisa e loja, como vai sua mãe? E as pessoas não se referem a gente, né? Hoje, existe uma coisa assim, dita, quem é que cuida do cuidador, né? Porque a gente percebe isso no dia a dia, você cuida de uma pessoa, cara, não é brincadeira, você cuida de uma criança, a mãe que cuida de uma criança, que está ali, trocando fralda, dando de mamar, gente, isso não é brincadeira, é necessário, é necessário. Essa pessoa de 90 anos, ela tem 90 anos de vida, ela também não deixou de ser, ela não deixou de ser, porque tem 90 anos de idade, agora, 90 anos de idade, está quase com o pé na cova, gente, deixou de ser, sabe? Para quê? Para que a gente se aproximar de um velho? Para que a gente visitar um velho, conversar com um velho, o cara que está garagando, não sei o quê. Gente, será que a rotina do dia a dia dessas tantas milhares de pessoas não faz com que elas pensem um pouquinho, sintam, sintam empatia por essas diversas realidades? uma pessoa agrega um universo de coisas, um universo de experiências. agora, a mídia, ela sempre fica focada, né? As redes, redes sociais ficam focadas nisso aqui, na imagem, né? De repente, eu vou falar sobre a psicanálise, daí eu tenho que ficar toda bonitinha, assim, e aqui eles vão mostrar que o divã, olha o divã aqui, olha aqui a figura do Freud aqui, ó, a figura, opa, 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 a figura do Freud aqui, entendeu? Porque eu sou um psicanalista, e eu vou ficar o dia todo, assim, falando sobre os conceitos de análise, de psicanálise, entendeu? Porque eu vivo isso no dia a dia, então eu vou ficar ali, né? Desenvolvendo todos os conceitos, maravilha! aí a pessoa, a pessoa é do teatro, né? Participando do festival de teatro, e cara, e tal, não sei o que, você viu aquela peça, e cara, eu tô dirigindo uma peça, não sei o que, maravilha! Entendeu? E de repente, a pessoa não fez nenhuma peça mais, ela deixa de ser artista, ela deixa de ser, inserida nesse mundo do teatro, gente, o que que é isso? Pessoas, o que que é isso? Sabe? Cara, eu escuto milhares, né? No dia a dia, a gente vai conversando, daí os, quando a gente vai conversando com a pessoa mais a fundo, daí vem os podres, começam a aparecer os podres de família, as angústias, as ansiedades, tudo, né? Tira, tira essas cascas, né? Tira essas máscaras, essas cascas, essas facetas, né? E a gente vê ali a angústia, ali a tristeza, o sofrimento, não é? Mas, esse negócio de você pegar uma pessoa e você liga na outra, você pega e liga na outra, né? E aí, se essa pessoa aqui, ela tiver um pouco mais assim, financeiramente, aí, né? A outra pessoa que vai falar dessa aqui, se referindo a essa, né? Como sendo menos. Cara, é outro universo, é outra realidade. O quanto dói, eu vou falar pra vocês o quanto dói, a humilhação, o quanto dói a humilhação, o quanto dói, eu sinto a dor desse professor que colocou ali no Facebook, né? Que ele tá fodido. o que ele está, as pessoas acreditam que estão fodidas porque elas não têm grana pra pagar as contas. As pessoas acreditam que são nada porque elas não têm dinheiro. O cara que mora ali embaixo da marquise, ele acredita que ele é bosta na sociedade porque ele não tem nada. eu vou falar pra vocês o quanto o padre Júlio Lancelotti é importante porque ele consegue resgatar a subjetividade de cada pessoa que conversa com ele. E eu me emociono, eu me emociono porque dói pra caralho. Dói pra caralho. Sabe, pegarem a tua vida e compararem a tua vida a não sei quem e dizerem que você é uma merda, que você não fez nada, que você é uma merda, que você é uma bosta. Cara, dói muito que você não tem nada, que você não é nada, que você é uma merda. Cara, dói muito. Você tem que ter um suporte extra humano pra conseguir sobreviver a isso. a isso que todos os dias a gente vê. Todos os dias, todos os dias, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, se você não tem grana, você é uma merda. Como é? Como é que uma professora que por vocação tá ali na sala de aula, por vocação tá ganhando 30 reais? O que ela evoca, o que ela produz de subjetividade, o que ela consegue fomentar na vida de um aluno, tirar aquela sementinha do conhecimento, do saber, pra pessoa crescer, pra pessoa se desenvolver, e aí ela ganha 30 reais, daí ela não, né, mal e porcamento consegue pagar as contas, consegue viver, e aí de repente vem o covid, e aí de repente perde emprego, e aí de repente tem que fazer, deixar aquilo que gosta, fazer outra atividade, fazer pão, fazer cozinhar e vender, pra conseguir sobreviver, e a pessoa tem que acreditar, a pessoa tem que acreditar, tem que fazer um esforço pra acreditar que é uma merda, porque não se compreende o ser humano além disso, eu tenho, eu tenho que todo dia bater no meu coração e dizer assim, meia culpa, meia tão grande culpa, meia culpa, meia tão grande culpa, porque eu não sou rica, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não estou aqui vestida com um tirezinho, sabe, porque eu não estou aqui num escritório, e por isso eu não posso falar sobre aquilo que eu tenho conhecimento, sobre aquilo que eu gosto, sobre aquilo que eu faço, qual é a de vocês, qual é a de vocês que colocam a pessoa lá para baixo e massacram e socam e massacram e socam porque ela não tem grana, porque ela está endividada, o cartão de crédito explodiu, qual é a de vocês, eu pergunto, qual é a de vocês, eu, Denise, França, é o meu nome, e eu sinto orgulho da minha vida, eu sinto orgulho de ter sobrevivido a tanta porrada, e não foram poucas, foram muitas porradas, eu tenho orgulho de estar aqui cuidando da minha mãe, eu tenho orgulho dos cursos que eu consegui fazer gratuitamente, porque existe muita coisa, graças a Deus, existe muita coisa aqui no Brasil gratuita, cursos técnicos que as pessoas podem fazer, eu tenho muito orgulho dessa pessoa que está sentada aqui, eu tenho muito orgulho, e vou dizer para você, seja quem for, eu não caio nesse joguinho de que eu sou bosta, de que eu sou merda, eu não caio nisso, não adianta tu chegar aqui e dizer que eu sou merda, que eu não sou, que dói, você quer saber se dói? dói, mas não adianta você me emparelhar com fulano, ciclano, que é rico, que tem grana, que tem status, e dizer que eu sou merda, porque eu não sou merda, e esse vídeo eu gravei pensando naquele sujeito que eu vi ontem no facebook, naquela professora, vocês não são bosta, vocês valem muito, não acreditem que vocês são bosta, que vocês são merda, que vocês não venceram na vida, que vocês não tem nada, não acreditem nisso, vocês continuem lutando, continuem lutando, vocês valem muita coisa, muita coisa, é isso gente, uning, são e mais um